Abertura Abertura Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eterno Rei e Senhor Filho do Pai muito amado A Vossa imagem plasmastes Adão do barro formado Caiu o homem no mal Pelo inimigo enganado Mas assumiste seu corpo Num seio virgem formado Unido a nós como homem Vós nos unistes a Deus Pelo batismo nos destes Herdar o reino dos céus Para salvar todo o homem Morrer na cruz aceitastes Preço do nosso restante O Vosso sangue doastes Mas ressurgis recebendo Do Pai a glória devida Por Vós também ressurgidos Teremos parte Teremos parte na vida Amém. 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 Vossa tristeza vai mudar-se em alegria, aleluia. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, pareciamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Entre os gentios se dizia maravilhas, fez com eles o Senhor. Sem maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas, ceifarão com alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes. Cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes. Demos glória a Deus, Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Vossa tristeza vai mudar-se em alegria, aleluia. Quer vivamos, quer morramos, ao Senhor pertencemos, aleluia. Amém. Se o Senhor não construir a nossa casa, em vão trabalharão os seus construtores. Se o Senhor não vigiar a nossa cidade, em vão vigiarão as sentinelas. Amém. É inútil levantar de madrugada, ou à noite retardar vosso repouso. Para ganhar o bom sofrido do trabalho, que a seus amados Deus concede enquanto dormem. Amém. Amém. Os filhos são a benção do Senhor, o fruto das entranhas, sua dádiva. Como flechas que um guerreiro tem na mão, são os filhos de um casal de esposos jovens. Amém. Feliz aquele Pai que, com tais flechas, consegue abastecer a sua aljava. Não será envergonhado ao enfrentar seus inimigos junto às portas da cidade. Demos glória a Deus Pai onipotente, e a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Quer vivamos, quer morramos, ao Senhor pertencemos, aleluia. Todas as coisas vêm de Cristo, são por Ele e nele existem. Demos graças a Deus Pai onipotente, e Ele nos chama. Amém. Deus é um servidor para compartilhar as suas luz, da herança a seus santos reservada. Glória a Vós, primogênito, dentre os mortos. No império das trevas arrancou-nos E transportou-nos para o reino de Seu Filho Para o reino de Seu Filho bem amado No qual nós encontramos redenção Dos pecados emissão pelo Seu sangue Glória a Vós, primogênito Dentre os mortos Do Deus o invisível é a imagem O primogênito de toda criatura Porque nele é que tudo foi criado O que há nos céus e o que existe sobre a terra O visível e também o invisível Glória a Vós, primogênito Dentre os mortos Sejam tronos e poderes que há nos céus Sejam eles principados, potestades Por Ele e para Ele foram feitos Antes de toda criatura Ele existe E é por Ele que subsiste o universo Glória a Vós, primogênito Dentre os mortos Ele é a cabeça da igreja que é Seu corpo É o princípio primogênito A fim de terem tudo a primazia Pois foi do agrado de Deus Pai que a plenitude Habitassem Habitassem no Seu Cristo inteiramente Glória a Vós, primogênito Glória a Vós, primogênito Dentre os mortos Aprove-lhe também por meio dEle Reconciliar consigo mesmo as criaturas Massificando pelo sangue de Sua Cruz Tudo aquilo que por Ele foi criado O que há nos céus e o que existe sobre a terra Glória a Vós, primogênito Dentre os mortos Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Todas as coisas vêm de Cristo São por Ele e nele existem A Ele a glória Pelos séculos Aleluia Cristo, uma vez que permanece para a eternidade Possui o sacerdócio que não muda Por isso Ele é capaz de salvar para sempre aqueles que por seu intermédio se aproximam de Deus Ele está sempre vivo para interceder por eles Tal é precisamente o sumo sacerdote que nos convinha Santo, inocente, sem mancha Separado dos pecadores e elevado acima dos céus Ele não precisa, como os sumos sacerdotes, oferecer sacrifícios em cada dia Primeiro por seus próprios pecados E depois pelos do povo Ele já o fez uma vez por todas Oferecendo-se a si mesmo Os discípulos ficarão muito alegres Aleluia 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 Os discípulos ficarão muito alegres Aleluia Aleluia Quando virá o Senhor Ressuscitado Aleluia 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 E ao Espírito Santo, os discípulos ficarão muito alegres. Aleluia! Aleluia! Todo aquele que o Pai me entregou, há de vir até mim, diz Jesus. E quem vem até mim, nunca irei rejeitar. Aleluia! 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 Amém. 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 Todo aquele que o Pai me entregou, há de vir até mim, diz Jesus. Amém. E quem vem até mim, nunca irei rejeitar. Aleluia. Amém. 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 feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. Permanecei, ó Pai, com vossa família e na vossa bondade. Fazei que participem eternamente da ressurreição do vosso Filho, àqueles a quem destes a graça da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém.